Olá amigos e amigas, tudo bem com vocês, espero que estejam todos bem. Vocês conhecem o Ferrero do Floresta? É uma aveia e magnifica, tem algumas espécies. Veja no final do vídeo que pássaro lindo. Se gostar do vídeo se inscreva no nosso canal e deixe seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus continue te abençoando sempre. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.